Integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara do Recife se reuniram por videoconferência para analisar projetos em tramitação na Casa. A reunião foi presidida pelo vereador Samuel Salazar e contou com a participação dos vereadores Aderaldo Pinto, Marco Aurélio Filho, Osmar Ricardo, Renato Antunes e Liana Cirne. O primeiro projeto discutido foi o de número 2 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que cria o Programa de Crédito Popular do Recife. Ele recebeu o parecer de aprovação do relator Marco Aurélio Filho. O Programa de Crédito Popular do Recife é um avanço para a cidade. O prefeito João Campos acertou e esta Casa, mais uma vez, está tendo a oportunidade de protagonizar a verdadeira mudança que o Recife tanto precisa. Também foi discutido o projeto de resolução número 4 de 2021, que institui na Câmara do Recife a Frente Parlamentar pela Renda Básica, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. O relator Samuel Salazar também votou pela aprovação da matéria. Da análise desta feita, esta comissão não encontra qualquer óbito financeiro ou orçamentário que impeça a aprovação deste projeto de resolução. O projeto de lei do Executivo 02-2021 foi aprovado por unanimidade. O projeto de resolução 04-2021, que cria a Frente Parlamentar pela Renda Mínima, também aprovado por unanimidade.